Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou estar usando esse livro para fazer letras, para fazer colorido em frases, em letras, e eu poderia escolher entre esse de capa amarela e o roxo. Então, eu escolhi este de capa amarela, que é frases de motivação para colorir. E foi o Cadurras de Brumenau, Lucimara Freitas, Rocicleia e Vitória Freitas, que me pediram para fazer um colorido neste livro, né? Ou podia ser, todas elas falaram que podia ser num dos dois, tá? E o Cadurras, ele me fez um pedido, né? Que eu colorisse, mas que usasse apenas as cores verdes. Poderia ser hidrocor, caneta esferográfica e lápis de cor, mas que fosse tudo verde. Se tivesse algum detalhes com flores, alguma outra coisa qualquer, aí sim eu poderia usar lápis colorido, né? Mas, do contrário, as letras ele quer que sejam todas verdes. Então, gente, difícil essa missão, né? Mas a gente, a gente vai fazer, né? Apesar de não ser algo tão fácil assim, né? Fazer tudo verde, né? É complicado, né? Se você quer trabalhar as letras. Se for só para preencher colorido, você pega um verde, depois muda para outro, para outro, vai variando, não tem problema nenhum. Fica bem facinho, né? Mas eu não quero só preencher, eu quero colocar detalhes nessas letras, né? Aí você já tem que pensar um pouco mais o que que você vai usar, né? Como você vai usar e aí que está, né, gente? Bom, eu peguei essa caixa aqui, que não sei nem se valeu mesmo a pena ter pego ela, porque ela tem umas cores aqui que engana bastante, né? Que são os Bionique, aquela caixa que vem com 18 cores, todas separadas em cores Eu fiz verde, rosa, azul, laranja e amarelo, né? E eu peguei essa aqui, tá? Não sei se eu fiz grandes coisas, mas como também não tem tantas letras E eu não vou colorir uma de cada cor, eu vou fazer por grupos, como geralmente eu costumo fazer Então, acho que não vou ter problema É, tô aqui com a minha unipim Durante o vídeo que eu precisar E tô com o meu estojo aqui, daquelas minhas canetas 0.3 Pra Algum detalhe Tá? Ele não falou nada de que eu não poderia colocar detalhes, né? É, mas eu entendi mais ou menos o que ele falou, né? Mas Me desculpe se eu Por acaso Saí um pouquinho aí do tom E tem essas canetas aqui da Uniball Signo e essa daqui da Flowers Cospen Que não sei se elas estão funcionando Gente, eu nem testei, tá? Nem testei as bichinhas Então, elas vão ficar aqui também, que de repente eu vou usar Não sei, eu não sei exatamente o que eu vou usar Eu tenho aqui algumas ideias, né? Mas Não sei, gente Não sei Então, vou começar aqui Colorindo É, eu acho Tá complicado, gente Tá bem complicado Ai, Jesus Ai, meus sais Gente Acho que eu vou começar com essa aqui Aqui, acho que é uma história É verde, mas é um verde, mas tá amarelado É, vou tá usando esse aqui Esse aqui é o 58 da Belnick Tá? É, eu só vou estar utilizando pra essa letra aqui Que ela tá separada dessa palavra aqui Então, ela vou estar usando essa aqui Eu vou estar fazendo a mesma coisa daqui Tá? Ou não, gente? Ou não? Será que eu deveria fazer outra coisa aqui? Bom, eu acho que eu vou fazer outra coisa, gente Sou minha doidinha Só naquela ali Deixa eu pegar três Ai, ai, ai Esse vídeo não vai sair hoje, gente Ai, 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 gente Esse vídeo não vai sair Eu tive uma ideia aqui, gente Eu vou virar aqui Deixa eu ver uma coisa Ó, Jesus É, acho que eu vou fazer aqui Aqui Nossa Será que Eu não sei, gente Tô numa dúvida aqui Eu tô tentando inventar aqui, gente É, eu tô tentando inventar Mas vai ser só nessa aqui mesmo Tá? Não sei se isso vai dar certo, não É que de repente me deu um estalo aqui Então, eu vou precisar Acho que manter Essa é a minha preocupação Ai, eu acho que eu já fiz besteira Será? É porque tá indo tudo no improviso, gente Tá indo no improviso É Tá indo no improviso Então Não sei se ficou legal, não Esse aqui ficou torto, gente Vocês não reparem, não, tá? Não reparem, por favor Eu fiz uma M, 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 Ali Então, eu vou fazer o seguinte O seguinte Ó Eu vou tá colorindo Não sei, gente Não sei se vai ficar bonito Mas vai ser só essa mesmo A burrice que eu fiz ali É só essa, tá? É porque a tonta aqui Deveria ter feito o quê? Deveria ter colocado uma régua, né? E aqui é especialista em burrice Ela simplesmente Meteu a caneta Eu não quis nem saber Se perdeu aí um pouquinho, né? Mas a gente É uma letra que ela bebeu um pouquinho Tá meia Tá meia tontinha, gente Então ela tá meia Meia ondulada E não tá muito Não tá muito bem, não Tá passando mal essa letrinha Acho que vocês entenderam aí O sentido da coisa, né? Vocês só não gostaram aqui da Da pessoa fazer essa Tontice, né? E aqui que eu vou usar aquele que eu ia usar mesmo Só que eu ia preencher a letra inteira, gente Total Eu ia fazer ela inteirinha Depois eu colocar uns detalhezinhos Mas Aí de repente me passou essa Onda louca aqui pela cabeça De fazer isto aqui E ficou assim Tá longe, né, gente? Longe Vocês nem viram Assim a burrice total, né? Agora acho que tá dando pra vocês Enxergarem, né? E eu acho que Tá bom isso aí Acho que ela vai ficar só assim E a próxima Eu estarei passando Pode ser essa aqui Eu não sei, gente É porque eu tô tão sem ideia, gente Tão sem ideia Tão sem ideia Vocês não fazem ideia Vocês não fazem ideia De como eu estou sem ideia Bom, eu acho que eu vou com aquela cor ali mesmo, gente Essa aqui que eu já tinha escolhido Ó, ela é um pouquinho mais escura Que aquela ali, ó Tá vendo? Ela é bem mais escura Aquela lá é bem amarelada Essa aqui é tipo um verde folha, né? É mais ou menos isso Então eu vou fazer só umas letrinhas aqui Depois o resto eu faço Sozinha Porque Eu não quero Fazer um vídeo aí gigantesco Inclusive esse vídeo aqui Era pra me ter feito semana passada Mas na semana passada Eu já tava tão atarantada Com tanta coisa aqui Que eu falei assim Gente, esse povo vai me desculpar Mas Eu vou mandar aí pra frente Uns livros de colorir Que eu preciso mostrar Que tá tudo encalhado aqui E vou deixar amadurecer Essa ideia aqui um pouquinho melhor Porque É... Não... Não tava sabendo exatamente o que fazer Sabe? Tava meio perdido Com essas letrinhas verdes aqui E no final não é tão difícil, né? Mas é que tem dia Que a gente parece que tá Tão cansada Tão cansada De tanta tarefa Que a mente parece que fica bloqueada E pra mim fazer qualquer coisa Pra vocês É chato, né? Então a pessoa tá esperando Que eu faço um vídeo aqui Com carinho Pra ela e eu vou Mito em qualquer vídeo Não, né? Não é justo, né gente? Não é justo Então Eu hoje Eu hoje Falei assim Bom Eu vou pensar aqui Eu vou dar uma estudada Em quais letras eu uso Né? O que que eu faço Como eu faço? Como eu faço Pra poder Sair alguma coisa, né? A primeira ali Já não foi Aquelas coisas, né gente? Já não ficou Tão Como deveria ter ficado Mas Foi falta de Raciocinar Que uma régua Ficaria bem melhor Na hora de tá Usando Ali pra riscar Já que tudo Tinha que ficar De um lado só, né? E a tonta Aqui Achou que Ia ter uma mão Bem firme Pra Pra fazer As risquinhas Eu não tenho Não, gente Eu não tenho Gente, o que eu estou Fazendo aqui Eu poderia Estar fazendo Uma de cada cor Tá? Uma de cada cor Que eu digo Verde Verde mais claro Verde mais escuro Podia começar Do mais claro Mais escuro Ou misturar Aí Os verdes Tanto faz É uma coisa Bem simples Né? Já dá pra ver, né? Não vai ficar Só assim Logicamente, né? Mas não vai ter Nada aqui Que seja Muito Muito avançado Bom Já fiz ali Faz de conta Que eu já fiz tudo Eu fiz aquelas ali E o que que eu vou Estar fazendo, gente? Eu agora Vou usar uma régua Sim, eu agora Vou usar uma régua O que que eu vou fazer, gente? Eu poderia Estar fazendo de preto Mas como ele quer Verde Então eu vou estar Utilizando o verde Porque ali eu usei preto Porque o contorno Aquelas coisas É preta, né? Então tudo bem Deixa eu ver aqui Como é que eu começo Isto, gente Começo daqui pra lá De lá pra cá Não sei, gente Vou começar Deixa eu ver Essa eu vou começar Daqui, gente É Vou começar daqui Ó Começar daqui Pra poder dar certo Isso Procurar manter A mesma distância E Das coisinhas Foi bem melhor Começar de lá pra cá E ficou assim Agora eu vou estar Fazendo as outras Só que eu não sei, né? Se eu vou passar a régua aí Eu acho que sim Porque, ó Já sujei aqui, gente Deixa eu pegar um papel A tinta Quando eu passo Na régua Ela suja Tirar O excesso aqui Da pontinha É Poderia Tá fazendo De branco Deixa eu ver Se aqui eu faço Ao contrário, gente Pra tentar Não passar Em cima Do que eu já Colorei Pra régua Não ficar Puxando Como é que eu tô Conseguindo mostrar Isso pra vocês? Eu não tenho Que me basear Nas letras Que eu já Arrisquei Não, tá? Tem que me basear Na próxima letra Tem que me basear Na próxima letra Desiguais Isso Não sei se vai ficar Uma letra Muito vistosa Deixa eu limpar Aqui Porque quando eu passo Eu passo aí Já vi Então é isso Gente Essa daqui Também vai ser A dificuldade Porque a outra Já tá pintada E ela E ela ainda Ela ainda Ela ainda tá Úmida Essa caneta Ela não é A caneta Igual aquela Preta Que eu tenho Que passou Logo secou Ou não Deixa eu limpar a ponta Dela Dela Que tá fazendo É porque tá calor Gente Tá calor E caneta Já viu Não Calor e caneta Não se combina Muito bem De repente Se eu colocasse Preto Aqui Ia ficar Mais Vistoso Mas como A pessoa Quer tudo Verde Eu fui Aqui na onda Do verde Entendeu E essa régua Tá meio Ondulada Ali Gente Oxi Vamos mudar De lado Gente Vamos lá Que tá derretido Ali Ficou com uma Ondinha Ali É tudo Bem E a gente Aproveita Já vai Fazendo O outro Lado Lá Da letra Pra não fazer Separado Não Não dá Problema E a gente Tem que Continuar Acho que tá Bom Vou fazer O S Que vocês De repente Ficou Se não Ela fugiu Porque O S Deve ser Difícil De fazer Então Ela pulou Ela pulou O S Não Gente A mesma Coisa E não Tem Dificulidade Tá Pra Cá É Tudo Igual Gente A parte Onde A régua Tá Derretida Ó Jesus Aqui Eu fiz Um trabalho Que eu Aparei Com a régua Eu tinha Que passar A vela Acesa E a vela Derreteu A régua Aqui Eu tenho Outra Aí Pequena Não sei Onde Tá Essa Que já Tava Mal Nem Lembrei Desse detalhe Que ela Tava Com Essa parte Derretida Mostradão Gente E Também A gente Pode Além De Tá Fazendo Assim Depois Pode Voltar Ao Contrário Tá Fazendo Assim Ó E vai Ficar Todo Quadriculadinho Igual Aquele Que eu Fiz Com a Casquinha Do sorvete Tá Então Eu vou Fazer Essa parte Toda Aqui Pra Vocês E Vocês Vão Ver Como é Que vai Ficar Tá Eu Agora Vou Passar Pra Essa Aqui De Baixo Vou Deixar Lá E Depois A Gente Termina Aqui Já Separado Que O Material Que Eu Usei Pra Aquela Gente Eu Acabei Descobrindo Que Eu Não Estava Gravando Isso Aqui Tá Eu Tinha Feito Aqui Acho Que Vocês Viram Aqui Eu Fiz Com a Régua E Com a Caneta Essa Intensity Já Não Me Lembro Mais Porque Gato Quer Entrar Gato Quer Sair E Eu Desligo A Câmera Ligo A Câmera E Descobri Que A Câmera Estava Desligada Gente Eu Já Nem Sei Onde Eu Tava E Tô Usando Esse Lápis 60 Aqui Pra Fazer Essa Parte Aqui Gente Me Perdoe Eu Não Sei O Quanto Eu Perdi Desse Vídeo Aí Aqui Falando Sozinha Sem Vocês Estarem Ouvindo Ai Jesus Me Perdoe Gente Se Se Eu For Parar Para Descobrir Eu Vou Ter Que Juntar Os Vídeos Né A Outra Agora Está Aqui Ó Veio Agora Está Aqui Fazendo Sombra Aqui Na Mesa Onde Eu Estou Trabalhando É Isso Gente São As Alegrias De Se Termos Um Animal Temos Que Ter Paciência Porque É Um Ser Que Não Sabe Falar Para A Gente O Que Está Sentindo Ele Fala Mas A Gente Muitas Vezes Não Entende O Que Está Dizendo Bom Gente Agora Eu Tenho Que Usar Caneta Preta Sim Estarei Caneta Preta É Isso Aqui Que Eu Fiz Na Verdade É Um Cacto Sim Um Cacto E É Eu Vou Estar Fazendo Olha É Um Risquinho Para Lá E Outro Para Cá Não Sei Se Vai Dar Para Vocês Verem Assim Gente Está Vendo Então Essa Letra Vai Por toda Volta Levando Uns Espetinhos Então Faz parte De um Cacto E Dentro Dela Eu Vou Nossa Mas Tudo Hoje Está Me Sujando E Dentro Dela Gente Eu Vou Estar Fazendo Olha Aqui No Meio Um Risco Tentar Acompanhar O Desenho Da Letra Não Ficou Essas Coisas Menina Eu Sou Péssima Então Eu Poderia Ter Feito Assim Um Com Pedro Mas Fiz Desse Formato Tá Aí Aqui O que Eu Vou Estar Fazendo Um X De Pedacinho Em Pedacinho Eu Vou Estar Fazendo Um X Nem Sei Se Vai Aparecer Como É Caneta Em cima De Lápis Esse Lápis É Um Pouquinho Encerado Gente Mas Acho Que Tá Dando Para Vocês Verem Deixa Eu Limpar Aqui Engraçado Parece Que A Tinta Parou De Sair Será Que Acabou A Tinta Acho Que Não Deixa Eu Bater Sem Tampa Ou Com Tampa Voltar Aqui Aonde Eu Tava Fazendo Era Isso Gente Tá Vendo Aqui Ela Dá Uma Secadinha Porque Tá Quente E Meu Deus Doce Calma 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 Não Criemos Pânico Não Criemos Pânico Foi Quando Eu Sacudi Viu Vamos Devagar Tentar Tirar Sem Borrar Para Fora Deixa Eu Tentar Pegar Outro Papel Deixa Eu Ver Outro Ali Outro Papel Toalho Aqui Estava Indo Tão Bem Até Que Apareceu Uma Gota Que Não Não Estava Programada Gente Pera Deixa Eu Tirar Aqui Gente Eu Consegui Tirar Quase Tudo Tá Umedici Um Pouquinho A pontinha Do Guardanapo E Consegui Tirar Tá Mas Aí Já Ficou Aquele Borradinho É Porque 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 Sacudia Caneta Como A caneta Não Estava Saindo A Tinta Né E E Aqui Gente Eu Vou Estar Fazendo Assim Tô Fazendo Um Risco Aqui Vou Estar Também Fazendo Um Risco Não Sei Se No Meio Precisa Mas Acho Que Não Precisa Não Tá Dando Para Vocês Verem Foi Uma Pena Uma Pena Mesmo Acidentes Acontecem Né A caneta Não Queria Escrever Eu Sacudi E Aconteceu Isso Aqui No M Vai Ser Mesma Coisa Fazer Um Risco Fazer Outro Risco Aqui No Meio Fazer Outro Risco Aqui No Meio Fica Como Se Fosse Um Arame Farpado Gente Quem Não Viu Ainda Um Arame Farpado Acho Que Todo Mundo Né Eu Acho Que Todo Mundo Também Já Viu Um Cacto Né Então Deixa Eu Colocar Aqui Pequenininho Bom Gente A Gente Vai Deixar Caneta Aqui De Lado Ela Já Tá Saindo Uma Bolha Aqui Do Lado Gente Opa Vou Tentar Botar Em pé Ao Contrário Vou Colocar Aqui Dentro Do Estúdio Um Caixinho Bom Melhor Dentro Da Coisinha Ali Do Que For Então Essas Letras Vão Ficar Todas Assim Tá Bom Gente Esse aqui Eu pintei Com a mesma cor Lá de cima Como era só Pintar Não Achei necessidade De estar Gravando Junto Com vocês Tá Então Agora Aqui O que Que eu vou Fazer Gente Eu acho Que eu vou Fazer Um Sei lá Vou fazer Alguma coisa Variada Aí Tá Aqui Ó Vou Tá Fazendo Um Zigue Zague E vou Seguir Na letra Né Já Que Já Que O Chapeuzinho Aí Do É É Não Precisa Ser Nada Certinho Pronto Aqui Nesse Eu vou Tá Fazendo Umas Bolinhas Botar Um Pinguinho No Meio Se Vai Ficar Legal Não Sei Não Sei Dizer E A gente Vai Completando Aí Os Espaços Com Mais Bolinhas Tá Bom Elas Não Precisa Ser Do Mesmo Tamanho Tá Uma Hora A gente Coloca Elas Mais Agulmerada Tá Hora A gente Dá Uma Espaçada Mais Ou Menos Até Aqui Só Pra Ter Uma Noção Da Onde Eu Vou E Da Onde Eu Paro E Ó Como Eu Falei Pelo Meio A Gente Vai Botando Aqui Um As Catapora Tá Vendo Aí Botando Um As Catapora Aí Pelo Meio Pra Ficar Assim Nesse Aqui Do Gente Entenda Do Céu O Que Eu Faço Nisso Gente Tô Tão Sem Ideia Gente Ai Ai Coração Eu Não Sei Fazer Gente Coração É Algo Algo Bem Fácil Deixa Eu Ver Uma Coisa Aqui Gente Se Eu Consigo Fazer É Tipo Mais Estrelas Tá Vendo Tá Mais Que Essa Caneta Que Tenha Ponta Grossa Fica Difícil É Mas Até Que Deu Gente Até Que Tá Dando Pra Me Fazer Sou Muito Boa Nisso Não Mas Não Tá Assim Aquela Estrela De Última Geração Então Quando Eu Preciso Ter Ideia Gente Uau Elas Fogem De Mim Gente Sim Preciso Fazer Mais Uma Aqui Não Deixa Melhor Deixa É Melhor Deixa Vou Fazer De Outra Maneira Vou Tentar E A Cera Do Lápis Ela Da Da Que Ela Atrapalhada Sabe E Vai Tirando Do Ixi Tem Mais Alguém Aqui Essa Ficou Piquetitinha Assim Não tem Importância Não Gente Dá Dá Fazer Maior Assim A gente Faz Se não Der A gente Faz Pequenininha Pronto Pronto Aí Aqui Deixa Eu Ver Se Dá Para Fazer Eu Acho Que Dá Para Fazer Uma Dessas Assim Essas Aqui Ainda Sei Fazer Gente Só Que Como Essa Caneta Ponta É Grossona E Não Dá Para Fazer Muito Bem Vai Ficar Assim Ah Temos Que Fazer Aqui Também Temos Que Fazer Aqui Uma Só Tá Boa Fazer Dessas Daqui A Caneta Já Nem Tá Escrevendo Mais Lina Tá Vendo Pronto Pronto Deu Agora A gente Tem Que Fazer Alguma Coisa Aqui Gente Deixa Eu Ver O que Eu Faço Meu Deus É Que O Riscar É Sem Sem Base Então É Pra Ficar Algo Mais Ou Menos Bagunçado Então Deixa Eu Fazer Um Risco Aqui Seguindo Mais Um Outro Aqui Quem Que Entende Gente Agora A Caneta Tá Riscando Mais Forte Então É Pra Fazer Mesmo Algo Meio Louco É Assim Gente É Algo Meio Sem Noção Então Bem Bagunçado Bem Tremido Assim Isso Temos Que Fazer Outra Coisa Aqui Eu Acho Que Vou Fazer Um As Catapora Um As Catapora Maior Um Menor Pra Não Repetir Tá Depois Depois A Gente Faz Uma Catapora Pequenininha É É Que Como Eu Não Posso Tá Fazendo Com Duas Cores É Isso Me Travou Um Pouco Ai Jesus É Interessante Isso Ai Como A gente Fica Sem Opção Ai Gente Me Perdoe O Amadorismo Dessas Letras Jesus Tá O Né Essas Letras Tá O Ó Tô Tô Falando Que a Letra Tá Ó E Tô Fazendo A Letra Ó Ai Ai Teimou Com a Letra Aqui Acho que Tá Bom Acho que Chega De Catapora E É Isso Gente A Régua Caiu Tava Colada No Meu Braço Gente Hoje Não saiu Assim Aquelas Letras Vocês Estão Acostumados Me ver Fazendo Tá Saíram Essas Aí Ó Primeira Lá Que Deu Uma Zica Lá Essa Aí Com as Risquinhas Quase Não Apareceu Essa Outra Eu só Preenchi Essa Aqui Eu fiz Uma De Cactus E Essa Aí Eu fiz Uma Variação Aí Tá O Pior Foi o T Né Mas Era Pra Ficar Meio Bagunçado Mas Pior Foi o T Gente É Isso Tá Desculpe Alguma Coisa E Nos Vemos Nos Comentários E Nos Próximos Vídeos Tá Bom Fiquem Com Deus E Até Mais Bye Bye Bye